Senhoras e senhorias, então sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, acompanhando aí Série Melhor de 5, entre Sebastian e Hurt. Jogo entre dois jogadores da América do Sul, lutando pela sobrevivência e pela classificação nos playoffs. Sebastião, jogador do Uruguai e Hurt, jogador do Peru. Vamos lá, essa partida vai definir quem vai conquistar cerca de 15 mil dólares. Mas, vencer aqui, garante top 4 e vai pegar 15 mil dólares no campeonato da Red Bull. O Alolo que está rolando presencialmente lá na Espanha. Lá na Espanha, em um castelo na Espanha. Aí nos intervalos eu tento mostrar para vocês esse castelinho da hora. Se perder por aqui, sai com 10 mil. Então é quase uma luta de 5 mil dólares em jogo. O Gustavo Cassio perguntou, cadê os brasileiros? Nenhum brasileiro se classificou. Não temos brasileiros classificados. Infelizmente não teve BR. O mapa é meio que Anatólia. Mais ou menos, né? Tem uma doquinha. Tem pedra no meio de cada ilha. Esse posicionamento favorece um pouquinho mais aqui o Sebastião, né, velho? Uma ilha quase segura do lado dele. Lá, vamos lá, vamos lá. Começamos com o Hurt já conseguindo 3 eliminações de aldeões. Primeira fight, primeiro mapa, coreanos contra vietnamitas. Coreanos tem bônus para torres. Mas por enquanto, Sebastião não levantou nenhuma torrezinha. E não temos nada de pesca para o jogador uruguai. Torre é meio caro. Então, né, torre às vezes demanda um pouco de coleta de pedra. E aqui ele vai ter uma coleta de pedra meio tranquila, cara. É, é uma primeira aparição dos coreanos aqui no campeonato. Vou até aproveitar para dar uma lida nos bônus aí dos coreanos. A gente tem que pegar aqui de vez em quando as colinhas, porque não tem como decorar tudo, não. Coreanos, bônus defensivos e navais. Tem a Warwagon, a Turtle Ship. Todas as torres com esse upgrade ganham mais range. E com esse upgrade as Mangonelas tem mais zoom de alcance. Villagers tem mais line of sight. Stony Miners, os coletadores de pedra, trabalham mais rápido. Unidades de infantaria e de arquearia custam menos wood. Todos os upgrades de torre e de arquearia são de graça. E Warships custam menos madeira. Ah, velho. Eu olho aqui a colinha para explicar para vocês, né? Qual que é o plano? Qual é o plano do Sebastião nesse mapa? Talvez o plano seja usar menos madeira para lutar na água. Tanto que ele já está aqui tentando forçar a briga na água. Os dois já clicaram em Castle Age. Tanto que ele já está aqui tentando forçar a briga na água. Tanto que ele já está aqui tentando forçar o trigo vai ser mais rápido. Mais uma coisa para isso é tentar arquear a briga na água. Chega a briga na água. Saber se eu fosse mais fácil para poder. Ou para as outras flores no mercado e alcançar? O que eu pudesse? A briga na água. O que eu pudesse? É só para mim. Que eu sou uma maquina? É... Embarcações? Ela mandou uma foto... Que isso, velho? Do nada? Bastion Briga de duas galés Vai levar a briga aqui na água Conseguiu derrubar a primeira Bastinho tava conseguindo vencer na água Fazendo alguns upgrades aí Pra acelerar a coleta de madeira Eu tô achando que ele vai mais pra coleta da madeira Pra tentar dominar a água mesmo Se não dá água pega pedra e vamos ver o que ele vai fazer com essa pedra Seis aldeões aí, o Hurt tá pressionando bastante o Sebastião Muito Skirmisher Pra ver qual que vai ser o plano dele Uma universidade, coreanos com um segundo TC já dentro da base Já foram sete aldeões eliminados Por enquanto o plano não vai se desenhando muito em favor do jogador uruguaio Opa, Turtle Ship? Olha aí, ó Olha a Turtle Ship aí Tinha perguntado se a gente veria a Turtle Ship A gente já viu a primeira Turtle Ship com nada mais, nada menos que 200 de HP Um Tirambasso de 50 Abrindo o terceiro TC do lado da coleta de recursos Ainda tem quanto de Gold aqui? Ainda tem quanto de Gold aqui? 5k de Gold Tanto se Gold tem mais um pouco lá pra trás Mas o Hurt tá entrando cada vez mais pesado dentro dessa base aqui Briga de Skirmisher Cака O Weather Haya Tartarship está procurando Pra saber se o adversário tem investido muito na água Tá vendo que não Mais um centro da cidade Aqui do lado e a briga zero a zero acendo agora pelo centro do mapa sebastião tá saindo ali de dentro vai tacando todas as lanças de uma hora só o centro da cidade a muito provavelmente pegar essa pedra com tranquilidade mas ao todo já foram nove aldeões já abriu aí né uma vantagenzinha econômica o a o o o o o o o o Nossa, velho, que tiro. Que tiro da mangonela. Faz uma limpa agora, mais uma vai se aproximando, mandou reparar uma, a cavalaria vai começando a cercar, e cercar, e cercar, e cercar. Não teve retorno na briga pela água. Cerco pesado em cima desse TC, hein? Já lançou um novo pet já. Pitolo já lançou, inclusive, vários pets, Warcrash 3, nós tivemos alguns esse ano. Liga de longo alcance agora. E quem tá levando a melhor é o Hurt mesmo, hein? Tá lá, sai vivo com vários Skirmishers. Tá refazendo. Muita coisa. Liga de longo alcance, longa distância da Castle Age. Clicou Imperial. Clicou na Imperial. Era quatro, vai sendo buscada. Temos pedra sendo coletada também pelo Hurt. Coletando pedra, ele pode abrir castelo, castelo com trebuchet e quebrar com tudo, velho. Será que o Sebastian vai desistir sabendo que o adversário já chegou na Imperial? Tá bem atrasado. Não conseguiu aí os requisitos. Olha lá, os aldeões já estão lá pra frente. Já vai levantando o castelo do lado do Gold. Chegou na Idade Imperial. Pode começar agora a fazer as trebuchets levantando o castelo por aqui. Vai micrando, vai fugindo. Tá vencendo o confronto frente a frente. Hurt, jogador peruano. Botou muita pressão desde o início do jogo, a ideia do Sebastian. Se ele tinha uma ideia, a gente não viu ela se desenvolver. Tá tentando levantar uma torre. Uma torre contra um castelo. O que vocês acham que vai vencer? Um castelo dessa altura ou uma torrezinha singela? Aí. Desiste depois disso. Já tava perdendo o confronto. Ficou com um monte de aldeão parado. Já não tinha mais como segurar. Hurt é o vitorioso no primeiro mapa. 1x0. 1x0 por aqui. Vamos mostrar como é que tá a situação, porque eles já estão no lobby. Tá? Estão no lobby pro próximo dia. Tá aí, guys. Os dois jogadores estão lá presencialmente em um castelo na Espanha. Jogando. Tá aí, ó. Hurt. Jogador peruano. Acabou de vencer o primeiro mapa. Foi 1x0 clean. Sebastian tinha uma ideia. Tá aí, Sebastian. O que que tu vai fazer agora, amigo? Se tu tinha uma ideia, no primeiro mapa não deu nada certo. O que importa é a força de vontade? Cara, se fosse por força de vontade teríamos bilhões de... Nós teríamos... Já seríamos exa, né, velho? Já seríamos exa. Peru está gigantesco. Pessoal da Twitch já ativou a quinta série, né, velho? Já ativou a quinta série, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, amigos. Você que tá acompanhando pelo YouTube, não esquece de deixar aquele like. Segue o canal. E eles começaram já a próxima série. Bora que... Bora! Quinta série. Um. Que Finance! Quando você conseguiu placa, vai dando pra seus clientes? E Sebastião está jogando com o Massive, que é extremamente forte com cavalaria. Muitos bônus, muitos upgrades para os cavaleiros dele. Aí, 45 para o batedor. E olha quanto que tem o batedor do Sebastião. Tem 54. Pense isso lá para frente. Já consegue uma eliminação. Os aldeões estão indo pistolaço lá para frente. Eu acho que o Sebastião ganhou do Viper ontem, jogando de francos... Nesse mapa, inclusive. Deixa eu até checar essa informação. Ah, não. Ele ganha do Tato. Ele ganha do Tato. Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Foi Hollywoodlands. Foi exatamente o que aconteceu ontem. Ele ganhou do The Viper ontem, neste mapa, usando... Brancos. Ele vai tentar fazer a mesma coisa que ele conseguiu fazer com o The Viper. Só que, dessa vez, o adversário dele está jogando de Unus. Que também é uma Civ meio agressiva. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem. Enquanto agora, as coisas vão tranquilizando. Pega aqui, hein? Para francos, os upgrades da Fazenda são gratuitos. Castelos são mais baratos. 15% e 25% na Castle e na Imperial. Unidade desmontada, você tem mais HP, como eu mostrei. E a unidade exclusiva é o lançador de bachada. Tem alguns upgrades, inclusive. Upgrade de Cavalaria. Faz com que o estábulo trabalhe mais rápido. Os dois estão se mantendo aí na briga pelo meio. A todo momento. A briga vai acontecendo pelo centro do mapa. Está de igual por igual, hein? Tranquilizou? Tranquilizou? Sossegou? Sossegou? Sossegou. 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 Aqueles montados são mais baratos também. 10% e 20%. Enquanto nenhum dos dois jogadores está indo para a Era 3, estão aí estabelecendo uma briga constante pelo centro do mapa. É briga constante pelo mapa. Jogo de agressão, de ataque para tudo quanto é lado. Sebastião, lembrando que tem um pouquinho mais de HP. Está conseguindo empurrar. Está conseguindo empurrar. Será que ele está micrando da melhor forma? Cavalos estão começando a cair. E segura mais uma onda de ataque. Cair. Cair. Muitas horas. Seria. Apenas. Gostaria. Tanto tempo. Em uma rede. Tanto tempo. Tanto tempo. Tanto tempo. Um trabalhador. Tudo isso lá do outro lado. Temos uma mergulhada dentro da base. Pra quem? Mas tem um trabalhador ainda eliminado. Sebastião indo pra carrinho de mão. Dois trabalhadores. Perfeito. E os dois continuam lutando, 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 lutando. Na Feudal. E tá começando a favorecer mais e mais e mais o Hurt. Sobrando muita cavalaria. Agora ele já tá mergulhando pra cima dos aldeões. Terceiro aldeão eliminado. A situação vai se complicando. Ele não tá conseguindo muitas defesas pra lidar contra o ataque do Hurt. Quatro aldeões eliminados. Cinco. Cinco aldeões já de diferença. Que jogo de pressão. Pressão sem parar pros dois lados. Cheiro montado. Acho que vai precisar da Era 3 ainda, né? Então, fica de olho aqui. Se ele chegar na Era 3, a Cast Await, ele pode complicar. Nada mais justo que um bando de cavaleiro bater no chão, bater no nada, fazer uma fazenda pegar fogo e do nada a fazenda deixar de existir, né? Ó, tá rolando um ataquezinho do outro lado. Sebastião agora tá tentando trocar. Uh, o que é isso? Tem uns aldeões fugindo pro canto esquecido do mapa. O que tá acontecendo aqui? Ok, ok, ok. Sebastião consegue dar um troco. Deu o troco. Batou três aldeões. Tá forçando o confronto deste lado por aqui. Mas botou pra correr. Ok, amor. Começou a faltar um pouco de madeira de uma forma segura aqui. Por isso que ele saiu vazado pra esse lado. Pra coletar madeira de forma mais tranquila. Uh, tá entrando, tá entrando, tá entrando. Os fazendeiros que se cuidem. Nossa, quanto batedor, meu amigo. Ah, não. Ele não descobriu, hein? Ele não descobriu. Ele descobre que a galera tá aqui. E aí Cara, não temos nem previsão do Sebastião conseguir estabilizar a coleta de comida, cara. Ele precisa aí de bastante de comida pra... Pra ir pra próxima era. O Hurt já tá estabilizando aqui. Começando a acumular a sua comida. Pra tentar a Castowage. Ok, ok, ok. Tá acumulando. Por quanto tempo? Entrando dentro da base. Clicou Castowage os dois. Ok, conseguiu estabilizar a comida. Mas ainda assim, acho que é uma interessante vantagem de exército. Consistente aí pro Hurt. E pausaram. Pausaram o jogo, guys. Problemas técnicos ou vontade de mijar? Voltou, voltou, voltou. Conseguiu pegar a coleta de madeira por aqui. Mais um aldeão cai. Sete aldeões eliminados ao todo. Nove. Massacre pra cima dos aldeões. Dez. Dez aldeões eliminados ao todo. Entrou, entrou, entrou forte. Dentro dessa base aí. Quase, 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 hein? O horário do jogo do The Missa contra o Recon no domingo? Eu acho que é uma hora da tarde. Mas fica de olho durante a live inteira. Porque pode sofrer alterações. Questão aí de prato dos dois jogadores. Fazendo upgrades. Cavalaria ligeira. Ao todo já são 17 aldeões eliminados. A complicação é gigantesca. Aplicação é gigantesca. Ao centro. Aplica. Aplica. O que é? Aplica. ações né Enquanto mergulhou aqui viu que ele tá coletando bastante pele então provavelmente teremos algum castelo ou segundo TC ele eu tô da tropa e largou a mão da tropa agora talvez tenha readaptação e nós somos de gameplay toma narrando aí o Red Bull alulô principal é o campeonato de Age of Empires um dos maiores campeonatos de Age of Empires que nós temos hoje tá sendo só aí de dois amanhã será em de um e de quatro e em de dois teremos mitology no domingo todos são 20 algões eliminados pelo Hurt e aí ficação de ataque por todo lado pelo menos se baixa tá conseguindo achar algumas brechas né e aí E aí ou só desabafar um pouco terei de um e não ter de três é trolar e aí e aí de um é tem um cenário competitivo extremamente forte no Vietnã velho e em jogadores pro players até hoje no Vietnã talvez a organização honra mais isso do que eu tô falando de gente que não joga mais competitivo a sério né pode até ter alguns jogadores que ainda jogam em alto nível que isso fechou ele travou rapaziada e aí olha a play travou vocês todos aqui dentro rapaz que micro ágil e rápido do Sebastião mano tem um pouco todos os arqueiros montados aqui será que nós temos uma possibilidade uma reviravolta aqui velho será que temos a chance de uma reviravolta aqui velho recentamente o da o o o o o e o o galera está bom mano tem tc para tudo quanto é lado agora tc e raid rolando vamos ver se alguém vai conseguir chegar na era quatro agora porque o bicho tá pegando aí sebastião tomou uma invertida aqui o e aí é o o bairro pois essa atenção nos minutos iniciais a galera finalmente tá crescendo na economia fazendo bilhões de fazendas coletando milhares de pedaços de ouro e pedra acho que inevitavelmente vamos ter uma Imperial Age aí ou será que não ou será que o reto está vindo com muito arqueiro montado apostando nisso, já tem 30 exército 23 arqueiros montados eu pirava assistindo o campeonato de Age 3, não, mas nesse canal tem muito fã de Age 3 também eu sei que a galera quer ver um campeonatinho de Age 3, vocês gostam de Age 3, vocês gostam vocês gostam que eu sei velho mas infelizmente não é muito valorizado aí no cenário competitivo como um todo de Age esses aldeão parado aí tem 4 já pro Hurt dando uma cavalaria castelo pra controlar esse gold o que nós temos de gold fora da base é muito pouco o plano do Hurt é tirar esse gold das mãos do Sebastian. Será que o Sebastian vai conseguir? Levantou um castelo, meu amigo! Levantou um castelo em território adversário. Tentando controlar todos esses 10 mil de ouro. Ele vai tentar fazer a mesma coisa? Olha ele levantando o mercado. Ele tá levantando o mercado. Ele tá tentando neutralizar qualquer tentativa de castelo por causa disso. Sebastião manda o GG, velho! Nossa, mano! Evitou a formação do castelo por aqui, fazendo mercados ou projetos de mercados. Dominou o gold do adversário. que fez o Sebastian que tá da partida. Ele já estava sem exército, tava com os aldeões expostos, não conseguiu controlar o gold como o adversário conseguiu controlar o gold dele. E ele desistiu por causa disso. Controlar o gold é muito forte, embora não seja tão forte que nem é no Mythology. mas tá aí, velho. Hurt 2x0 contra o Sebastian. 2x0 está o mapa de garantir 15 mil doletas. isso para um jogador da América do Sul é dinheiro pra cacete, né, velho? É dinheiro pra um cacete! Tá lá, hein? Está lá! o evento presencial em um castelo na Espanha. Evento presencialzinho! A rapaziada está aí curtindo. A noite na Espanha está quase 20, 25 graus. Noite boa pra tomar uma cervejinha. Ou melhor, tomar um Red Bull. E depois vai ter Tato contra Lee Ray. Exatamente como o Guilherme comentou aqui. Esta é a penúltima série de hoje. A ver se os dois jogadores já estão no lobby. já estão no lobby. Os dois jogadores já estão no lobby. Já começou, hein? Começa a partida por aqui. Então vamos para a próxima. vai ter que tirar o super trufo do trabalho. Do baralho. Exatamente. Exatamente. do baralho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí PC deu uma travadaça, cara. Isso foi mal. Cara, meu PC deu uma travadaça, velho. Peço desculpas aí. O grande problema de narrar Age 2 é que eu tenho que narrar com dois jogos abertos, dois programas abertos. Preciso ter o Capture Age, que nós estamos aqui. Eu preciso ter o jogo original rodando no fundo. Vamos lá, então. Terceiro mapa. Depression. Cártaros contra Magiares. Vamos ler bônus de cada um. Tem a opção de diminuir o gráfico do Capture Age. É diminuído o jogo principal, para não pesar o jogo principal. Tinha diminuído. Vai estar limitado e tal. Tinha diminuído. Mas é isso. Só porque de vez em quando dá umas travadas. Doendo o que dá. Mais uma vez. É então, essa interface é um pouco pesada, porque você tem que manter o jogo rodando no fundo. Então, basicamente, eu tenho que manter dois jogos abertos. O Capture Age e o Age 2 rodando no fundo. Eu sou da cabeça. Lá vai se fechando Recursos bem limitados de madeira Então é bem importante se fechar Dessa forma Extremamente importante se fechar Dessa forma O recurso Mais complicado acaba sendo esse A madeira Vamos ver se com essa pressão De arqueiros Ele consegue punir um pouco Desse lado aqui Primeira eliminação de aldeão Será que os arqueirinhos Vão conseguir E defender Consegue Fazer eliminação Já cai um aldeão A linha de coleta de madeira Que é a mais complicada desse mapa O Hira está no campo E sim Ele vai jogar amanhã Tava eficiência e cestou Cestou Galera que está acompanhando pelo YouTube Não esquece de deixar o like Para dar aquela força Para nós Hira e Viper Já estão classificados Para os playoffs De amanhã E o enfim E o nosso Briga aqui no centro Briga pesada No centro Onde, pelo visto, o Hurt está conseguindo dar uma segurada, né? Lanceiro quebra muito com cavalaria Está tentando contornar Colocando mais alguns aldeões aí para coletar Levantando uma torrezinha Colocando todo mundo nesse local para cá, junto com a torre Com isso, vai preando esse ataque aí Não temos Castle Age ainda para os dois jogadores Mas provavelmente teremos em breve aqui Hurt, vai clicar, vai clicar, vai clicar Cadê? Doid Foi muito boa a torre, né? Vai entrando dentro da base Tem que fazer uma baguncinha, mas está tomando bastante dano Está sendo muito eficiente aí, né? Estão de scout Com essa região fechada, não pega muito bem Uh, ele entrou? Nossa, ele entrou aqui Como ele conseguiu entrar, eu não sei Talvez ele tivesse deletado alguma construção Fez uma limpa em cima dos aldeões E vai chegar na Castle Age antes já Olha aqui, ó Castle Age já antes, antes, antes Muito cedo Parado com seu adversário Aqui era uma abertura? Fica, hein? Fica, hein? Já temos 0x3 Por enquanto o Hurt não está atirando nada Está indo para a flecha afiada Hurt para Arqueiros Isso é um pato? Ganso Aquele montado Está vindo, está vindo, está vindo Com muita opção agora, hein? 25 de exército Vou estar acionando por aqui Os arqueirinhos Para os patos do pato É um gans, é um gans Finalmente chegou o Castle Age Já com upgrades para cavalaria E pecuária Chegou meio tarde 9 aldeões eliminados 9 aldeões eliminados Cerco para tudo quanto é lado Levantou mercado aqui? Segundo TC Está aberto Já está fluindo a economia Daquele jeito bonito Está aberto Amorinhos? Enquanto não temos coleta Um número de pedra para nenhum dos dois jogadores, então castelo provavelmente não vai ser o caso O que é isso? pouca pedra, mas para os... nossa velho tá bem longe gold por aqui pelo menos tem um campo de pedra em cada base campo de pedra equivale a mais ou menos dois castles né mais por onde? é, bom, PC também é mais válido realmente por causa disso aqui né bumar, 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 bumar mais mais uma movimentação aí por todo o mapa é, basicamente 19 arqueiros montados 2 cavaleiros, 8 lanceiros contra 6 arqueiros montados 18 skimishers e uns scoutzinhos tentando achar uma brecha 2 2 villager de graça pelo menos está conseguindo responder do outro lado 2 a 0, o Hurt só tem mais um jogo para ele conseguir classificar para os playoffs e garantir 15 mil dólares mais ele está abrindo aquela vantagem de aldeões 63,50 com esse TC aperto lá para trás isso é um número bem limitado de pedra mesmo comprando pedra eu acho que comprou mais um pouco de pedra para abrir o TC para abrir o TC 2 é 3 com isso é investido já vai chato é 2 2 2 2 3 e aí e ignorando os que me chiste está indo para cima dos arqueiros enquanto aqui vai tentando fugir de todo jeito possível tentou enganar o máximo os projéteis a estação está cada vez melhor para o hurt vantagem econômica vantagem de exército o que está faltando de vantagem para ele está complicadíssimo amigos vamos terceiro tc está sendo buscado e aí 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 eu acho que essa última briga deu muito certo para tártaros e aí e e aí e aí o o o segundo tc ainda assim a vantagem né três tcs contra um o 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 3 a 0 3 a 0 o 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 vai celebrando a vitória tá classificado 15 mil 15 mil doletas e o peru pode ser duro as vezes jogou muito bem jogou fino Sebastião tinha várias ideias ali que pagaram sempre tiveram um pouco atrás comparado com seu adversário e tá aí quem vence foi o peruano Hurt a próxima série que nós teremos será a série entre Tato contra Liu Ray um será desclassificado promovido aí pros playoffs contra o hero ou contra o viper o 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